Fala estudante de alto desempenho, tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao nosso canal e a mais esse vídeo, a nossa comunidade de estudantes de alto desempenho e hoje eu vou falar sobre o caminho da aprovação. Por que eu vou falar sobre isso? Pelo seguinte, muitas pessoas começam a preparação para concurso sem ter a mínima noção do que vão enfrentar pela frente e aí quando começam a enfrentar as dificuldades e barreiras acabam desistindo e desanimando e eu não quero que isso aconteça com você. Se você está começando, se já está percorrendo esse caminho há algum tempo, esse vídeo vai contribuir muito com a tua aprovação porque eu vou te mostrar exatamente o que vai acontecer nesse trajeto e quanto mais você conhecer o caminho, mais você vai estar preparado e mais chances você vai ter de alcançar o sucesso. Então, preparado para mais esse conhecimento que vai transformar o seu estudo? Então, vamos começar. O caminho da aprovação, que é o caminho do sucesso para qualquer objetivo que você vai conquistar aí na tua vida, primeiramente ele é dividido em três fases. A fase inicial corresponde a 20% da caminhada, o meio corresponde a 60% da caminhada e o final, reto final, são os 20% ali também. E sempre estruturado dessa forma. Então, vamos ver como é que vai funcionar cada fase dessa diante da sua preparação. A fase inicial é sempre a fase da empolgação. Aquele momento que a gente, pô, vou estudar para concurso, aí eu conheço gente que já passou, conheço servidor público, é isso que eu gosto de fazer, legal, é tudo novidade, né? Você está ali fazendo amigos. Então, o ponto positivo dele aqui é, tudo é novo, tudo é legal, né? Matérias novas, material novo, você está empolgado, você compra o material, você fica super empolgado para o material chegar, para você começar a estudar logo. Você vai fazer o planejamento, você vai fazer um monte de coisas, né? Então, é a fase que a sua motivação, ela está ali no máximo, 100% de motivação. Só que essa também é a fase em que aparecem muitas dúvidas, né? Ouve, é um caminho que você não conhece, é algo novo para você, você está começando. Então, é normal que você tenha muitas dúvidas. E é normal também que nessa fase surja o medo, que é o medo do desconhecido. É muita coisa, muita resposta que você procura. Tem mais pergunta do que resposta. Você não sabe como é que vai começar, por onde começa. Às vezes você está na dúvida com relação ao foco, né? Então, é aquele momento que você se sente ali perdido. Poxa, o que eu faço? Não sei para onde que eu vou, que material que eu estudo, quantas horas. Nunca estudei para concurso. Como é que é estudar para um concurso? Às vezes nunca nem estudou na vida, né? Então, essa fase é muito importante. Que você tenha foco, que é fundamental, para você já saber exatamente aonde você quer chegar. Porque com o foco, né? Você também vai precisar ter sempre uma estratégia, que é, poxa, como é que eu vou percorrer esse caminho? E muito importante também, você ter ali o planejamento. Que é você planejar o máximo possível as etapas, o que você vai fazer durante o caminho. Passado esses 20% iniciais ali, depois da fase do início, você vem para a fase do meio, que é 60% ali do teu caminho. Essa é a fase do trabalho duro. Perceba que a maior parte do caminho onde você vai estar nessa fase, na fase do trabalho duro. Então, como é que é geralmente essa fase? É aquela fase que, bom, a empolgação inicial já passou, já caiu ali a ficha. Eu gosto muito de falar que essa é a fase que cai a ficha. E é a fase que você também ali tem aquela sensação de que não vai acabar nunca. Porque é a maior fase, a fase mais extensa. Aqui realmente é aquela fase de você vencer todo o conteúdo, né? Você estudar as matérias principais, as matérias maiores do teu concurso. É a fase que você realmente se depara com o tamanho de cada matéria. De entender que cai a ficha de que, poxa, não se aprende uma matéria do dia para a noite. Não é tão rápido o quanto você pensava antes, né? E diante de toda essa situação, é aquela fase, né? Onde a motivação diminui. Porque cai a ficha. Eu sempre falo, no início, está todo mundo empolgado, motivado. Eu pergunto para o estudante assim, como é que está a tua motivação hoje? Ah, a motivação está 10. Aí lá na caminhada, 2, 3 meses depois, como é que está a tua motivação hoje? Já caiu ali para 7, 8, às vezes até menos. Mas por quê? Porque a ficha caiu. E agora você começa a ter realmente a noção do que vem pela frente. Até porque é a fase mais chata. Fica chato. Por quê? Porque é a rotina. Aqui tudo é novo. Toda matéria é nova, toda matéria é novo, estudar é novo, seu local de estudo é novo, amigos novos, mas depois começa a ficar chato. É normal, entendeu? Por quê? Rotina. Aqui é a fase da rotina em que todo o seu dia a dia se repete, toda semana sua é igual. Não tem muita coisa diferente. E para lidar com isso, para você continuar, o que é importante nessa fase? O importante é você ter controle, porque aqui você fez o planejamento, mas e aí? Manter todo o seu estudo sob controle, manter a tua organização. Você se desorganiza nesse meio a chance de você achar que não vai dar conta e de deixar com que a tua motivação te derrube, a tua desmotivação aqui no caso, é muito mais fácil, entendeu? Nessa fase é importante também ter um método de estudo, porque aqui é o grosso do estudo. Então quanto mais método você tem para estudar, mais você vai aprender as matérias, mas esse caminho vai fluir muito melhor. E avaliação contínua, porque durante essa fase aqui, como eu disse, a fase que você realmente vai estudar todas as matérias e as matérias principais do teu concurso, é importante você se avaliar continuamente para saber se o método está funcionando, para saber se você realmente está aprendendo as matérias, para saber se você realmente está evoluindo. Porque o trabalho pode ser duro, mas com controle, método e avaliação contínua, você vai continuar suando, mas vai ter sempre forças para seguir adiante e vencer essa fase. E a última fase, os 20% finais ali, é a fase da paciência e persistência. Aqui é a reta final. E por que é a fase da paciência? Porque é aquela velha fase que eu chamo do já chegou. E aí, já chegou? Será que eu já vou passar? É esse concurso que eu vou passar? Será que eu já vou emplacar agora? Porque, geralmente, se você fez tudo certinho, aqui é aquele momento que você começa a bater na trave. Poxa, aqui eu já estou, nem estou fazendo prova. Aqui, às vezes, lá no finalzinho você já começa a fazer prova. Mas você está classificado, está longe, já fiquei entre os 5 mil primeiros. Aqui não. Aqui, poxa, faltou um ponto para eu ficar dentro das vagas. Poxa, eu fui classificado ali, mas esse concurso vai chamar 20, eu estou entre os 30 primeiros ali. Será que vai? Será que não vai? Então, é isso, geralmente, o que acontece nessa fase final. E por acontecer isso, aqui é aquela fase que na parte emocional a gente acha que não vai conseguir. porque, às vezes, poxa, eu bati na trave três vezes, começa a bater aquela incerteza. Também é uma fase que há uma pouca motivação, porque, muitas vezes, esse bater na trave faz com que você ache que não vai conseguir, faz com que você comece a colocar em xeque tudo o que você já fez. Então, é muito aquela fase também em que, poxa, aqueles 80% que você já fez, você diz, poxa, mas será que eu fiz realmente certo? Mesmo você tendo controle, método, avaliação contínua, você fica, poxa, mas parece que não está indo, parece que não está fluindo, e agora vai, não vai, e a vozinha aqui, já chegou, já chegou, é esse. Saiu um concurso, ah não, agora, uma frase comum, vai ter que ser esse. Eu vejo muitos estudantes falando, agora vai, tem que ser nesse concurso. E, é claro que, às vezes, ainda não foi. Então, para de superar essa fase e atingir o objetivo, o que é importante aqui? Gente, essa é a fase de ter inteligência emocional. Os 20% dos finais, gente, é emoção. É controle emocional. É você ter inteligência emocional, ter maturidade e, principalmente, aqui também, acreditar. Como eu sempre digo, acreditar não é ter certeza, mas acreditar é você chancelar. Poxa, se você já fez aqui 80%, está tudo certinho, cara, você estudou, você teve foco, você estudou com estratégia, você teve planejamento, você teve controle, teve um método certo, avaliação contínua. Cara, é você falar assim, eu acredito que tudo que aumente que eu fiz, foi o certo, foi o melhor. Agora, é paciência. É o momento de ter paciência e é o momento de ter persistência. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Pode não ser no próximo, mas talvez vai ser no segundo concurso que você vai fazer, talvez vai ser no terceiro, talvez vai ser no quinto. Mas você está sempre ali competindo, você está dentro, passando perto das vagas, a cada prova você está evoluindo. Não quer dizer que você esteja fazendo 100% certo, porque cada fase existe um tipo de preparação diferente. Mas aqui, gente, são detalhes a se corrigir. E eu decidi gravar esse vídeo com esse tema aqui hoje, também porque é o nosso último vídeo do ano. Então eu quero que você comece aí o 2018 e tenha um 2018 tendo consciência do que exatamente vai ser o teu caminho até a tua aprovação, até o teu sucesso. Então se você está começando, lembre-se, foco, estratégia e planejamento são essenciais. Comece da forma correta. Se você já está caminhando, já está estudando, em 2018 você está dando continuidade no que você fez em 2017, então lembre-se de ter um método, veja o teu método de estudo, busque formas de aprender. Aqui no canal tem vídeo para fazer revisão, fazer resumo e mais uma série de métodos, memorizar mais fácil. Assista esses vídeos e faça ajustes aí na tua caminhada, tá bom? E continue sempre fazendo uma avaliação contínua, não só avaliação das matérias que você está estudando, mas uma avaliação sobre como está a tua performance também. E para você que está na reta final, já vai começar 2018 aí, às vezes fazendo uma prova, já tendo um concurso aí no final de janeiro, fevereiro. Paciência e persistência, meu amigo, porque você vai conseguir chegar lá. É só continuar, continuar aí ajustando o caminho também, sempre. E aproveito para te desejar um feliz 2018, que seja um ano de muito sucesso, que você realmente consiga cumprir as tuas metas, que os teus sonhos se tornem conquistas. 2018 também vai ser um ano de muita novidade, a gente vai estar cada vez mais juntos nesse caminho até a tua aprovação. E lembrando, se você tem alguma dificuldade, tem alguma dúvida, manda para mim, que eu sempre tenho o maior prazer em te responder. Se inscreva no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo e tem vídeo de tira dúvidas também. Mas eu sempre respondo a dúvida de um dos nossos participantes da nossa comunidade. e compartilhe esse vídeo, curte, tá ok? Porque a minha função aqui é essa e em 2018 vai continuar sendo treinar você para a aprovação. Muito sucesso e até o próximo.